Região Sudoeste, onde vocês conseguiram recuperar uma carga de secos e molhados e também de material de limpeza no valor de 600 mil reais e ainda resgataram a vítima de roubo, é isso? Isso mesmo. Ontem a nossa equipe na região Sudoeste, já do estado, estava realizando operações de divisas. Quando recebemos a notícia em um grupo policial que estaria acontecendo um suposto roubo a veículo de transporte em andamento. De imediato, nossas equipes iniciaram o patrulhamento nas mediações, saturando a região e já na zona rural, na rodovia 050, nossa equipe logrou o êxito em encontrar esse caminhão, porém abandonado. Momento então que chamou a atenção da nossa equipe, aquele caminhão está naquele local, já sem o motorista. De imediato, nossas equipes adentraram na mata, fazendo uma busca por cerca de 30, 40 minutos e logrando o êxito em encontrar esse motorista, que em um certo momento que ele estava sendo coagido ali pelo suspeito, esse veículo apresentou uma pane, desligando, esse motorista então desceu correndo desse veículo e se omiziou no mato. Vocês acabaram resgatando essa vítima sã e salva. Exatamente, para nós foi o bem mais precioso resgatar a vida desse cidadão de bem ileso. Renan, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né Silvia? Olha, duas ações distintas, uma na região sudoeste, a outra na região leste, mostrando o poder do COD aqui no estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.